E aí seus loucos pelo Cruzeiro, estamos aqui para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com Notícia da Raposa, depois eu vou trazer aqui para vocês uma lista de jogadores que ficarão sem contrato do mês 6 para o mês 7 e poderiam reforçar o Cruzeiro. Mas primeiro as notícias, o Cruzeiro espera receber 20 milhões de seguro por gestão temerária de Wagner Pires, isso mesmo, Saulo Froese revela que o clube aguarda relatório de imprensa de investigação corporativa para comprovar que o ex-presidente comprometeu as finanças e então recebeu uma indenização. Todo mundo sabe que o Cruzeiro vive uma delicada situação financeira, mas pode ter um alívio nos caixas, é um alívio significativo no valor de 20 milhões que viria de um seguro de cofre da gestão temerária de dirigentes, no caso a gestão de Wagner Pires de Sá, ex-presidente. Quem revelou a expectativa pelos 20 milhões foi Saulo Froese, presidente do conselho gestor do Cruzeiro em entrevista à rádio Tatialha, isso mesmo, palavras dele, existe um seguro no valor de 20 milhões que cobre gestão temerária por parte dos diretores. Com base nessas documentações, nós também tentaremos receber, diante das provas, esses 20 milhões. Caso a gente consiga, será muito importante para o fluxo de caixa para este ano, diante de situação que enfrentamos. Para que o clube tenha direito à indenização, é necessário provar os atos temerários de Wagner Pires na gestão do Cruzeiro. Para isso, o clube conta com a CRO, consultadoria especializada em investigações corporativas, ou seja, a gestão do Wagner vai ser investigada mais a fundo, já que a Polícia Federal não conseguiu colocar certas pessoas. Vocês entenderam, o Cruzeiro contratou essa corredoria, se comprovar o Cruzeiro recebe 20 milhões, é como se fosse um seguro que o Cruzeiro receberia, por isso, e as provas vão acabar parando na Polícia Federal, ou seja, alguns processos devem acontecer com a antiga gestão do Cruzeiro pelo alaste que fizeram nos cofres do Cruzeiro. O Wagner Pires, que pediu perdão ao Dedé, por termo forte, gostaria da volta dele ao Cruzeiro, isso mesmo. O presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, voltou a falar do zagueiro Dedé, que se recupera de cirurgia no joelho. Em um episódio, o ex-dirigente teve um vídeo vazado, aquele vídeo no Uber e tal, ele até processou o Uber, tudo, e o Wagner pede desculpas a Dedé, mas volta a citar o problema do jogador, palavras dele, nenhum time do futebol que fizer exame apurado, aprova ele na parte física, agora na parte técnica, você pode aprovar, eu prefiro que eles deem uma arrumada no joelho dele e ele volte a jogar pelo Cruzeiro, ele é um excepcional jogador, agora, eu não menti, se fizer um exame, ele está bichado, me desculpe, peço até perdão ao Dedé, não foi com essa intenção, agora, infelizmente, se vender pelo preço que gostaríamos de ganhar com ele, teria que ser um preço excepcional, por que ele falou isso? Porque o Dedé é um jogador parcelado, ele é fatiado, a parte que o Cruzeiro tem dele é muito pequeno, entendeu? Os direitos que o Cruzeiro tem dele é pequena, ele falou assim, agora o preço que nós deveríamos vender o Dedé, nós quem? Você não tem mais nada com o Cruzeiro, você não tem situação, não existe nós entre Wagner Pires e Cruzeiro mais, mesmo assim, Wagner gostaria que o jogador voltasse a jogar pelo Cruzeiro, só ele mesmo, porque ninguém mais quer isso, depois desse episódio que ele fez, e palavras dele, eu falei que o Dedé, mesmo machucado, seria o titular do meu time, é um dos melhores que eu já vi jogar na posição dele, fora o caráter, a pessoa, a delicadeza, a família, agora ele tá dando aquela puxadinha, né, enchendo a bola do Dedé, uma pessoa excepcional, aí, um cara me perguntou por que não vende o Dedé, então sempre fazem uma montagem, isso mostra como são as redes sociais, eu disse, quem é que acha aí que foi montagem, comente aqui nos comentários, eu acho que não era montagem, um dos empresários do jogador, Bira, não quis se manifestar a respeito das declarações do ex-dirigente, o assessor do zagueiro, Gustavo Henrique de Souza, não respondeu as mensagens enviadas pela reportagem, ninguém quis comentar sobre isso, esse comentário, Wagner, só aparece com problema na rede social, o dia do goleiro, quem é que se... hoje, dia do goleiro, pelas redes sociais, o Cruzeiro relembra o ex-arqueiro, e parabeniza os atuais, isso mesmo, o Cruzeiro não esqueceu, o dia do goleiro, fez uma homenagem, tipo, para aqueles goleiros mais famosos, que deixaram maior história, parabenizando o Raul Plasma, que fez 557 jogos, o Paulo Sérgio Borges, que fez 187, o Dida, com 306 jogos, e foram lembrados pela Raposo Goleiro, do atual elenco Fábio, Vitor Eudes, o Deves e o Vinícius, também foram homenageados pelo Cruzeiro, o Cruzeiro fazendo um gesto muito bonito neste momento. Agora, como prometido, vou trazer aqui para vocês a lista de jogadores que ficarão sem contrato, eu já fiz um vídeo anteriormente, sobre os jogadores que estão sem contrato, agora os jogadores que vão ficar sem contrato. O primeiro jogador é o Petros, quem é que se lembra dele? Tem 30 anos ainda, 1,82 de altura, valor de transmarte do jogador é de 3,8 milhões de euros, jogador bem caro, cara. Passagem para o Corinthians, o Betis, da Espanha, onde teve grande destaque, no São Paulo, e hoje joga no Nárcio, da Arábia Saudita. É um jogador que vai ficar sem contrato, mas o salário dele é muito, muito salgado, é um jogador valorizado, recebe muito bem na Arábia. O contrato dele deve sim voltar ao Brasil, mas o salário dele não é compatível com o atual momento do Cruzeiro. Um jogador que tem um salário compatível com o momento do Cruzeiro é Evandro dos Santos, de 33 anos, 1,79 de altura, meio ofensivo, valor de transmarte do Evandro é de 1 milhão de euros. Jogador que passa pelo Estoril de Portugal, Porto de Portugal, Hall City da Inglaterra. E Santos é um jogador que tem o interesse também do Atlético Paranaense, é uma negociação que teve, existiu sim a negociação do Cruzeiro e Evandro, mas não encaminhou. Vamos ver aí com a volta do futebol o que pode acontecer. Um jogador que também estava, pode-se dizer, encaminhado com o Cruzeiro era Camilo, do Mirasol. Jogador também que tem o contrato se encerrando, se encerrando por agora, nesse dia 27, ou melhor, amanhã. O contrato do Camilo está se encerrando com o Mirasol, o valor de transmarte do Camilo é de 675 mil euros. É o mesmo valor que o Maurício tem no Transmart, jogador com passagens por diversos clubes do Brasil, como o Cruzeiro, o próprio Cruzeiro, o Sport, Chapecoense, Botafogo, Internacional e o último, o Mirasol. Outro jogador também com passagens pelo Cruzeiro que vai ficar sem contrato no mês 7, é o atacante Luca, quem é que se lembra dele? Foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2013, vindo do Criciúma. Jogador foi artilheiro no Campeonato Brasileiro com a Ponte Preta, acho que você me recorda bem, 2016 para 2017. Passagens por Corinthians, passagens por Bahia, e hoje está jogando o Alcrol. O jogador que tem o contrato se encerrando não deve renovar o contrato também e deve voltar para o Brasil. Agora o meu jogador favorito é o Elton Silva, de 27 anos, jogador que gosta de atuar pelos lados do campo, jogador que passa de pelo Arsenal da Inglaterra, o Uri Almeida da Espanha, o Butão também da Inglaterra, Fluminense e Internacional no Brasil nos últimos anos. É um jogador velocista, é um jogador com o valor de Transmart de 650 mil euros, viria a zero custo, jogador que se encerra seu contrato no final do mês 7. Seria uma ótima para o Cruzeiro, o Elton Silva, gosto muito dessa possibilidade, já que não deve renovar com o Fluminense. Então é isso galera, gostaram do vídeo de hoje, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo do canal Camarote Esportivo.